Você sabe o que é que são hábitos financeiros? Antes de te explicar o que é que são hábitos financeiros, eu preciso que você entenda o que é que são hábitos. Hábitos nada mais são do que atalhos. Se você está acostumado a fazer uma coisa de certa forma, o cérebro vai interpretar aquilo e você vai passar a fazer aquela coisa em determinado momento de forma automática. A partir do momento que você passa a fazer alguma coisa de forma automática, é porque aquilo se tornou um hábito. Às vezes os exemplos, as coisas que você vê acontecendo de forma repetida, e principalmente para pessoas que são referência para você, elas podem sim se tornar um hábito. Mas quando? Quando você replica aquilo. Vou dar um exemplo. Você quando é criança que vê seus pais fazendo certas coisas, vocês vão repetindo e às vezes de forma inconsciente. E para dinheiro não é diferente. Você vê seus pais gastando dinheiro daquela forma e crescem replicando. Existe uma educadora financeira americana chamada Patrice Washington que diz a seguinte frase A forma com que você gasta R$100 e R$100 mil é a mesma. Se você torra R$100, a probabilidade é que se caírem R$100 mil na sua conta, você vai torrar do mesmo jeito. Maus hábitos financeiros são todas aquelas coisas que em vez de te trazer dinheiro, elas te tiram. Então a melhor forma de você encontrar quais são seus maus hábitos financeiros é simples. Basta olhar para dentro, basta se observar ou ver o que você faz no dia a dia e ver tudo aquilo que te prejudica e tudo que te beneficia. Se você gostou desse conteúdo, quer saber mais sobre hábitos financeiros, sobre a mentalidade e como isso pode interferir no teu dia a dia, principalmente nas finanças, a gente vai deixar aqui embaixo um link para você baixar um ebook gratuito e de graça sobre mindset financeiro. Curte aqui embaixo. Se você quer dar algum tipo de sugestão, tem alguma dúvida, coloca seu comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal, acende essa miséria do sininho para você ser notificado toda vez que a gente tiver um vídeo novo. Beleza? Te vejo na próxima. Um abraço.